Kaká, 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 um Badela Salde E aí, França! Do Saikon Agora, curte o rock doido e também a saudade de uma só festa Ó, uma tendência diferente no Badela Salde O não só pressão, o não só rock doido O mais sim, as marcantes e a saudade também E o França vai fazendo essa segunda parte logo mais Daqui a 20 minutinhos tem Luan Tem Lourenho no palco central Logo mais tem DJ Rodrigo Tem Rayanzino, tem Alaxi Showman Tem muita coisa até 7 da manhã Deixa eu aproveitar logo o espaço E convidar toda a galera aí Dia 10 de agosto Aniversário da minha equipe Caixa d'Água Lá no Belenzino Ultrachoque confirmado Savero Safadinha confirmado DJ Denis Super E o Alexi Showman Vai daí França Bora que a badela é Tudão Rodrigo Vamos começar a misturar tudo E aí meu parceiro Mário Alô galera do Atlético Vai começar Mário da Super Pressão Alô família Rex Galera Fortaleza Olha a linha 4K ali no meio Alô Mideson Adriano Sares Janzimar Carlos Janzino do Rock Doido Um abraço pra você meu garoto Alô Gasson Dois pacotes pra galera do Belenzino Olha as nossas badeletes no setor E aí Iago Alô Mário Parceiro Índio também Família Cardoso Toda galera Juntinho Fala Geraldinho Bora Jumbo Pra cima Olha a Marcia Olha a Marcia Olha a Marcia Olha a Marcia Ali com a gente também o Eric A Marcia Pra cima Alessandro Bora que é só as principais Rodrigo Rodrigo Abreu Rafael França Performático DJ Loirinho Performático Gostei viu A nossa tacordida aí Bora Luan Bora Luan Maestro DJ Luan Cadê o Raiozinho No caceteiro Rapaz Tá no camarim Ele tá Ele tá no setor dele Tá perto Cadê esse digaçado Obrigado meu parceiro DJ Alex e Showman O homem que representa Também aqui Juntinho Ao lado Meu parceiro Mídio Tamo junto Você como sempre Arrebentando Obrigado Showman Tá longe de casa Hoje ele Né Alex Olha a Thaís Das turbinete Meio abraço Pra você Garota É o França Vamos só Viajando na mãe Alô Sou Zilene Meu filho Albertinho Também ali com a gente Toda a galera do time Do Cruzeiro Olha meu parceiro Lucas Lucas Rodrigues Michel do Açaí Também Da perna sul Perna leste na verdade Amanhã não mereci Que fim de você É o meu coração É o meu coração Obrigado também Obrigado também Toda a galera lá da 4K Equipe 4K Uma das equipes mais respeitadas Também lá na Perna Sul E hoje tá aqui fazendo Essa presença Aqui no Batella Saúde! Lembrando que tá chegando o aniversário da 4K. Bora levar logo a batela. Bora, bora, bora. Bora, chegou. Acabou, banhou, hein? Chega lá, 25 de maio, aniversário do Leandro. Promou o quê? Malacuara do Leandro na perna sua. Se estou, quero te encontrar e te namorar. Se fosse fácil, que nunca mais iria. Deu você, menina, madrugada no coração. Aquela sequência gostosa. Nós estamos lá, dão lá. Pra você, meu sacolatinho. Na minha emoção. Estou amorteado, de vela a meu lado. Juntos, uns empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência. Tem DJ Rafael França. Com o meu coração. É o fã. Não se lamente. Porque realmente. Foi só. Olha, põe na agenda aí. 20 e 21 de julho. Se machucou. O encontro vai balançar o Berenzinho. Foi que se tivesse. O Josinho Impressão. E a Mayara Barreto. Lá no Bravo Índio Canibal na Vila. Berenzinho. Para cima, Josinho. Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Meu grande parceiro Cleito da Chavada. Meu parceiro Léo. O mal criado. Da Mariquita. Um abraço para vocês, meus irmãos. Vai decolar ao som que ele tocava. Casuzinha. Primeira Lama. Dona Leite. Xavier. DJ Jefferson Hi-Fi. Filipinho dos Playboyzinhos. Domingo, dia 21. Uma noite diferenciada. Carreta Super Sônico. DJ Danny Super. Na sede da Família Santos. Amaldo Santana do Baixo. Acará. Aquele giro. Aquele giro. É que é o chefe. Parceiro Rogério. Um abraço para você, garoto. Meu parceiro Jorginho Barão. Vieram diretamente da cidade do Acará. E estão juntos e misturados. Jackson do Scott. Fechado com RS Multimarcas. Um abraço para você, garoto. Olha a galera do Maracujá no setor. Vai. Badella Sal. Carretão Badella Sal de New Cycle. Dois pacotes para a equipe Real Madrid. Alô meu parceiro Daniel do Fox. Cruzeiro. Aqui na frente. Aqui na frente. Vai. Seis. Dentro do coração. A paz. Para você. Isso aí como. Está a fim de ouvir seu nome. É só você trazer teu celular que a gente manda com todo carinho. Aqui na Badella. Aqui na Badella. E detalhe. Já gravando a nossa primeira parte. Aqui no Cruzeiro. Rodrigo e França. Meu verdadeiro amor. Sábado, 6 de abril. Aniversário do Patrick. Carreta, ultra choque. Quadra. Da Gica. É o ramal do Barcelona no KM32 da Alça Viária. DJ Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. Da Fissou. O som do muro. Invadindo corações. Da Fissou. DJ Eduardo e Anderson tocando as melhores canções. Bora, minha caixa d'água. Um. Dois. Dale Badella. Vai girando, vai girando. 28 de setembro. Torreio do Boi. Barracão da família Santos. Vai arrebentar. Papai tradição. É o Braz. Califânico. Bora, meu parceiro. Tiga lá na Fortaleza. E peso. Chumbo. Vai ter meu mão. Vai ter meu mão. É, gostei, eu crê isso. É, rapaz. É, vai. O homem que mais faz. Cadê o Filipino? Não paga nada, não. É, meu primo. Tu já foste o melhor. Ivan Macedo. Olha aí, ó. Aulas. O que que é? Meu patrão Mário. Olha o cara aqui na show na área, mano. Carretão Badeira. Carretão Badeira, Saúde. E o nome da fera, Rodrigo. Olha a vinheta. César Badeira. Mais um empreendimento de César Badeira. Que sonsão, hein, César Badeira. Fala, Zé Preto. Tá aqui com a gente, é tu, é? Explica, não complica. Atenção, Zé Preto. Dá um cheque aqui. Com a produção rapidinho, hein? Hi-fi, 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 hi-fi. Canal Rian Mix. CDs. Carretão Badeira, Saúde. Na mais alta qualidade sonora. Muita água! Carregaçom, pacote de cerveja. E um balde com gelo bem aqui no lado pro Marrudo, hein? Falou, mamães! Teve uma criança que acordou e tá chorando lá no quarto. Ai! Quatro pacotes pra caixinha. Posto sem fim. Galera da arena. Arena do Robson! Fala só. Você que tá gravando aí o vídeo da Badeira, batendo aquela foto. Não esquece de marcar a gente lá no Instagram. É só. Manda o arroba. E logo em seguida escrever Carretão Badeira, Saúde. Alô! Não é nada do gelo, não. Alô, garçom, aproveite seu gelo aqui, por favor, cara. Fala, garçom! Fala, chefe! Fala, chefe! Fala, camarão. Camarão, não. E daí o supo? Aqui com a gente. Ao lado da primeira dama. Fala, compadre Lute também. A família, todo mundo reunido ali. Bem-vindos no Badeira, Saúde, meu compadre. Carretão Badeira, Saúde. Pra cima! Não quero mais chorar, cansei de te esperar. Logo mais. Tem Rainhzinho, tem Rodrigo. Tem o DJ, é lá esse showman de volta. Lá vai! Vem logo me amar, não posso esperar. Já cansei de sofrer. E aí, Darlene! E aí, Darlene! Não vou entender Ação pra que eu possa te esquecer Chorei, quando me fez Sofrer demais Doeu demais Me magoou E nada mudou E eu sempre te amei Sem mancada Negar o que eu senti Quando as lágrimas dos olhos Dormenaram sobre mim Tanta dor E aí, Rodrigo? Olha pra lá, o destaque era outro, viu? Aqui o destaque é ele O mascote Já tá na área, moleque! Prepara tudo, Rainhzinho! A de motel, de motel, de motel, de motel! Oh, 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 oh! Olha o caso! Olha o Fabiano Promote também E a Relatina, Solamânia É Badella, é Badella New Cycle A invasão começou Tá de volta, tá? E aí, meu cumpadre? Olha a equipe RIPA já tá de volta Olha o olho de boto, hein? E tá aí pelo meio Pra cima, minha 4K E não ria nada Bora, Filipinho! Oh, Filipinho Dos Playboyzinhos E o Pix Nada ainda E o Pix Nada ainda Nada, Filipinho! Agora eu quero fugir De tudo que lembra você Olha o pacote pro Barrudo E o Bade com gelo aqui rapidinho Alô, meu DJ Rodrigo Tá de volta Bora que hoje é eu e você, Rodrigo! Eu, eu, eu É o França Porra! Obrigado, Miderson de coração Você e toda a família 4K Pelo carinho Alô, Alexis, homem É ele, ó! Alô, Gasson 16 baldes de água mineral Pro bruxo aqui atrás E 4 hemozeque Não arruma solução Pra poder Descobrecer Vai te meter, vai! Barbearia Bebê no corte São motivos pra sonhar E eu me Eu falei pra Suzilene Que esse açaí ia dar problema, viu? Irmão! E o Norbertino Hoje sem mancar Aquela janta top Tamo tudo fraco Fala, Norbertino! Gelo Meu patrão Geraldino ali Ai, galera do São Rosário E a caixa d'água Prepara tudo Dia 10 de outubro Galera do ABC De Porto Pensando em ti Prepara tudo Que sabe de aleluia Tem batela estacionando Está tão frio aqui Renatinha de Buxaru HB do Acará Continuo Sozinho Especial Dois pacotes Pro Eric Divulgações Cleitinho Da GDU Michel do Açaí Te preciso Fernandes da TF Pedro da Vila dos Cabandos Que ele abraça vocês Alô, pengola Alô, Pedro Ai, galera do Bom Remédio O setor E casuzi Tudo que a gente vive Olha, dona Neide Farofa da madrugada Mais tarde, hein E eu me encontro só Penso em você Olhando o mar Só pisa a me tocar Com os carinhos Deixa a porra Olha o Márcio Empresário Márcio Luana Santa Alvinha E o Rogério Empresário forte Lá do Baixo Acarana Tô pensando em você Amor Ei Felipinho Agora Rivaldo Tô aqui, mano Tô aqui Tô pensando em ti Vem Vem pra mim Badeira 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 Saúde Coladinho Naquele naipe Fazer aquele preparativo Pro chão da Badeira Saúde Luan e Mourinho Já no circuito Prepara minha Badeira Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim A primeira chamada Que acendeu o que sou A primeira chamada Que nasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sou uma parceira É bonitinho o loirinho lá E só morrer de ser Fala sim pra ele agora Caso do acaso Bem marcada Em cartas de taru Carretão Badeira Saúde Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Diz aí, vai Senhor meu destino Que surpresa Ele nos prepara Galera do Balneário Vai, quem que é Tá na área Meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Daqui a pouquinho Em Balneário Miritim Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Bem suave E acendeu o que sou Daquela respirada Que nasceu tudo em mim Preparar pra pressão total Sei muito bem Que eu nasci só pra ser Pra dançar bem coladinho Já já tem rock doido Com o Luan Lourinho 31 de agosto Chegando o festival Das Mulheres do Corinthians Megapop e Fox Massimação do André Live Mais uma do Elielto Essa vai arrebentar Papá Bora caçom Bora caçom Skol é Dois pacotes de Skol Bem aqui ao meu lado Esquerdo Só se for agora Dois pacotes de cerveja Mais balde que o gelo Na mesa do Ferreira Só se for agora Haja show Haja show Fala sim pra ele agora Cadê ele? Cadê ele? O maior da produção Cadê ele? Rainhãozinho Não chega aqui com o performático Só se for agora Performático E o Pix Sucesso Pra dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Pelo amor de Deus Só quero ver Quem vai pilotar Rivaldo Cardoso Família Cardoso No setor Em setembro Tem mais uma Carretão badela Aquela sequência Bem suave E essa culpa é dela Que ligou pra mim Bem namorar Bora Rodrigo Abre Essa aqui é pra você Altari Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim É o Anil do Salles A Dani Nossa amiga Anny Também a galera lá do Guajaraçu Muito obrigado Sejam todos bem-vindos Aqui na Badeia Leng Equipe rock sem fim Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira E nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais Olá galera da Falsengine Aqui com a gente Pode avisar do torneio Do Boi Dia 7 de setembro Torneio do Boi Eu fico perturbado Eu bebo só apaixonado Quando do meu lado Não tenho ela Do que adianto hoje A festa farra todo dia Minha felicidade É ela Ela é meu amor Me conquistou Me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Eu só adoro É com a gente, R.D. Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com a alocação Quatro bagotes Pra equipe Força sem fim E frente a Badella Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com a alocação E que sensação, hein Rafinha Big Love É rojão pesado, meu velho Ei, som, Badella Olha, rapaz Olha, rapaz Quero abraçar com muito carinho Meu parceiro Tafarel Galera daqui, Tandinha Tá aqui com a gente A galera de Bujaru Valeu, tamo junto, hein Valeu, tamo junto, hein Valeu, tamo junto, hein Valeu, tamo junto, hein Valeu, Gasson Providencia um pacote Viva o nosso amigo Marrudo Por gentileza Olha, dona Tânia Também tá aqui com a gente A galera de Ananindeu Eles estão na Badella Agora, Filipinho Casuzina também aqui com a gente Toda a galera na retaguarda Vieram na fronteira, bebê Dois pacotes Um pacote, Gasson Fui Ale Por gentileza Quatro pacotes Fiscou Pra família Pratinha Futebol Clube Alô, Gasson Bora trabalhar Gasson te vira Já, já tem show Ei Copelação de Assim vai Contra você No baile da saudade Daquele jeitinho gostoso Que só você sabe Corpo se esfregando E eu te procurando Pra dançar bem juntinho Junto com você, amor Hoje era o chefe Sobre o controle do periquí Esquece Bruxo Blasch Parceiro Jorginho Tony Belo Grande abraço com todo o carinho Pra vocês Estão do nosso lado Onde a Badella No baile da saudade Olha o meu parceiro Olha o meu parceiro Leandro Ele e toda a galera da quadra do Leandro Tá aqui com a gente Um abraço pra você E toda a galera da 4K também Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer Volta Josi no pressão Moleque doido Ele e a Cássia Tá na área Tá só na manha Cuidado com o apagão Ele tá por aí Já tá no teu momento, Lourinho Alô, meu cruzeiro Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim E aí, linguadura Preciso de um remédio Que cura essa Pra ali com a gente Tony Belo Um abraço Pra evidenciar a vinheta Do Tony Belo Alô, minha produção Deixa tudo no escurinho Aí, aí Que salve esse amor Que tirem os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Os caras são ralados, né, irmão? Pra curar o meu rumo Dale Ricardo Falou, Abreu Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS Sua bela Não importa Eu sou o meu fim Mas por favor Volte pra mim Meu amor Sem você Eu não vivo Seguindo Nesse estande O amor Se transforma Já preparando Já preparando a cápsula Solta um chão Que a invasão Vai começar, bebê Minha loucura É uma coisa tão linda Quem é? Rafael França DJ Rafael França Calma, bruxo Calma, bruxo Volte pra mim Por favor, eu estou te adorando Tão mentindo Estou é chorando Mas Toda a galera da loja Fernandes Mancio Também por aqui com a gente É representante das marcas A cidade do Acara Tá todo mundo na área, meu irmão E aí, Danilo Brosta Se exercita Jélio Wellington Tavisa Caio de Silva Também é Caroline Jackson Dos cortes Galera de São Lourenço Alô, meu patrão Chegue você, sua esposa Muito obrigado por sempre E comparecer na nossa batela Sabe o que vocês têm? Meu patrão Casuzinho Você, sua esposa Serão sempre bem-vindos Aqui na nossa batela Sabe o que vocês têm? Moral Alô, Casu Muito obrigado Mano de coração Você e a sua esposa Um, dois Um, dois, três, vai É tão lindo o amor E a gente faz Três Galera da ABC Um grande abraço Que eu tô do Caribe pra vocês Toma a batela Cleitinho e Michel do Açaí O Eric e Michel do Açaí O Maico do Balneário Biriti Amanhã a gente vai tá por lá Invadindo tudo Uma saudade Badela Bora, Casu Filipinho Atenção, Gasson Traz logo três pacotes de cerveja Aqui no pé esquerdo da tenda da Badela A galera tá afim de beber Chega aí, Gasson Gasson Badela Obrigado, minha amiga Neide Fala, minha amiga Neide Você e o Casuzinho Rompendo fronteira pra curtir a nossa Badela Sintam-se à vontade sempre Um, dois Um, dois, três, vai Na ponte dos seus olhos Um abraço Um abraço Jeanzinho do Rock Doido José Madusca Tacaeta E meu parceiro Adriano Salles E a galera da Pernalete Embala nos seus braços Faça-me Cleitinho, Lucas, Rodrigues Um abraço Me leva pro seu colo Pode me enlinar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus conflitos Me causa arrepios Alesa nos cadeiros Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor Tudo da vida É um momento de prazer Sem lugar Sempre que eu A escolha é sua Te ama muito Só oi Noite E tua Olha o Fabiano A primeira dama Renatina Galera de Bujaru Também aqui com a gente Valeu Eita que sábado 3 de agosto Tradicional festão do clube Real Madrid Vai ser uma onda Ultra choque Que detona pra galera No ramal do Curuperei Vai ser uma onda Te apanha Em castanho Carretão Badella Sal E verdade Sem você Segundo dia Sem você Sair Muito obrigado Galera do Cruzeiro Após essa aqui Tem meus parceiros Luan Lourinho E a meldota E a meldota No terceiro dia Meu Me lembrava De você No quarto dia Sem você Bora Abreu Cadê você Abreu Eu mesmo Acreditei Minha vida Eu quero viver Não preciso Nunca mais De você Miesta Maravilha Música Música